A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cis Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. Uma equipe do TVR Repórter apresentou nesta semana o trabalho dos cuteleiros gaúchos. Entre os entrevistados está o empresário Márcio Dávila, um dos proprietários da cutelaria Dávila. A produção de uma faca envolve conceitos que foram aprimorados ao longo da história. É uma atividade que atrai muita gente, seja por um simples hobby ou até mesmo por interesse profissional. O resultado do trabalho dos cuteleiros são peças que vão desde uma simples faca até peças comparadas a obras de arte. Um pouco desse ofício você vai conhecer agora no TVR Repórter. Os Guardiões da Cutelaria Vedete entre os cuteleiros, a faca gaúcha é disputada todo ano neste campeonato de forja que acontece em Porto Alegre. O objetivo desse campeonato é fomentar e desenvolver a cutelaria gaúcha dentro do Estado. Estado esse que hoje é o maior produtor de facas da América do Sul. Aqui é um polo produtor de cutelaria. A cutelaria artesanal, ela é uma paixão. Tanto de quem faz, quanto de quem vem adquirir uma peça. Tem pessoas que, quando tu precisa de uma faca, olha, eu estou precisando de uma faca. Ele vai ir numa ferragem, ele vai ir numa casa, numa loja que venda esse tipo de artigo, vai adquirir essa peça e vai usá-la apenas como ferramenta. Quem vem aqui vem por paixão, vem por emoção. Estamos falando de algo de mais de mil anos. E não mudou. Sem fogo, sem aço, sem bigorna e sem uma pessoa, não se criou uma pátria.